Música Voltamos com mais um Vale A Pena Da Pena, eu sou o Flanconcitos, eu sou o Brunão, eu sou o Ralf, direto da CCXP 2018, acabamos de assistir Wi-Fi Ralf, ou Ralf Breaks the Internet, Wi-Fi é mais legal, esse vídeo vai ser rapidinho, então, nota, caralho já, gostei mesmo, 4 e meio, gostei pra caralho, isso é legal, tem várias referências à internet, tem uma boa, tem uma boa, ai caralho, vale a pena, sempre tem um palhaço, é, muito legal o filme, muito bem feito, muitas referências à internet, bem melhores inclusive do que naquela porcaria daquele filme do Emoji, que era péssimo, esse realmente tem muitas coisas, muitas surpresas, a cena do final, assim, a última cena, tem duas cenas pós-créditos, a segunda é a melhor de todas, a última é melhor que o filme inteiro inclusive, mas é uma surpresa, é uma surpresa, a cena favorita, a das princesas, não tem jeito, as duas das princesas, entrou na Disney, o filme solta o freio de mão, é verdade, é ali abraço, é verdade, é isso aí, A história segue a história ali da amizade do Ralph com a Vanellope, e essa questão da relação dos dois, e o que vai acontecer daí pra frente, isso, fala mais do que isso, é estragar, é uma história simples, é uma história simples, mas que é aquela história Disney, que você viu, mas não é infantil, não é infantil, mas esse é um mérito, não é um demérito, serve pra criança, mas tem referência a site de velho, inclusive, cara, não, Há coisas de velho da internet, tem muita coisa escondida, presta atenção, que nem jogador número 1, é nível jogador número 1 mesmo, é isso, é isso, então é isso, esse filme vale a pena aqui, fast, rápido, Pocket, Pocket, o filme estreia só em janeiro, mas a gente já tá aqui fazendo o review logo, e é isso, muito obrigado, não se esqueça de curtir o canal, assinar, compartilhar, aquela coisa toda que você já sabe, é isso, a gente continua aqui na CCXP, acompanha a gente no Instagram, pra ver tudo que tá rolando aqui, a gente tá quebrando tudo aqui, no evento, beleza, tchau Ralph! Tchau!